Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. Bom, você acha que devemos planejar a nossa carreira profissional? Como anda o seu desempenho profissional? Você acha que já caiu na rotina? E você que é jovem, está em dúvida em relação a uma profissão? Qual profissão seguir, por exemplo? Para bater um papo sobre esse assunto, estou aqui no estúdio com a coach Ana Paula Platt. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Mário. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Seja bem-vindo ao programa. Ana, eu quero começar perguntando, a pessoa precisa se planejar para seguir uma profissão? É, Mário, o que a gente percebe hoje, muita gente buscando o tal do sucesso, né? E como que a gente pode esperar alcançar o sucesso, realização, felicidade, se a gente não sabe exatamente o que a gente tem como sucesso para a nossa vida? Então, o que eu tenho observado muito nos atendimentos que eu tenho feito de coaching, é que as pessoas querem se desenvolver profissionalmente, querem alcançar muitas coisas, né? Querem evoluir, crescer, mas não sabem onde exatamente querem chegar. Então, o primeiro ponto, eu acho que isso é fundamental no planejamento, é ajudar as pessoas a definirem aonde exatamente elas gostariam de estar daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, né? O que precisa acontecer na minha vida que me remeta à posição de sucesso? Verdade. Então, esse é o primeiro ponto, realmente, no planejamento. É, muitas pessoas, eu noto isso, né? Que elas querem, buscam a estabilidade. É uma busca constante. Mas aí, elas, eu acho que se atropelam um pouco, que é sonho, fico, né, normalmente sonhando, fantasiando. E como faz essa busca? Como é que eu busco a minha estabilidade numa profissão, por exemplo? Então, a estabilidade, ela é um pouco, digamos assim, duvidosa. Por quê? Muita gente, realmente, hoje, leva a sua vida buscando a tal da estabilidade. Só que no trabalho de coaching, a gente costuma muito fazer com que as pessoas levantem quais são os seus reais motivadores. Porque, para algumas pessoas, a estabilidade, realmente, é um fator determinante para que eu me sinta realizado. Para outras, no entanto, não. E, muitas vezes, assim, por questões familiares, ou por questões de convivência familiar, social, ou por experiências ruins que tivemos no passado, a gente tende a achar que um concurso público, por exemplo, é a solução para as minhas insatisfações profissionais. E, às vezes, passam anos dedicando, estudando e buscando passar num concurso, quando conseguem, depois de uns anos, olham para trás e não estão contentes ainda. Justamente porque, eu costumo dizer que no trabalho de coaching, a gente sempre costuma trabalhar com quatro, levantar quais são os motivadores de cada um. Esses motivadores podem ser de quatro tipos. Então, eu posso ser motivada por desafios, eu posso ser motivada por aprendizado, eu posso ser motivada por medo e por premiação. E, no planejamento de carreira, é fundamental que as pessoas reconheçam quais são os seus principais motivadores. Porque não adianta eu estruturar uma vida inteira buscando a estabilidade, se lá na frente eu vou me sentir frustrado, porque eu sou uma pessoa que precisa de desafio constantemente. É verdade. Eu noto isso também, que falta a gente se conhecer um pouco. Eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Como eu vou fazer isso? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Ana? Sim. O planejamento de carreira, ele normalmente é dividido em quatro etapas, pelo menos na metodologia que eu utilizo. Então, a gente, primeiro, a primeira fase é de autoconhecimento, um profundo autoconhecimento, onde vamos definir objetivos e metas de longo prazo. Depois, vamos levantar quais são os meus talentos, então, quais são os meus pontos fortes. E aí entra muito essa questão do autoconhecimento que você estava falando, juntamente com valores. Quais são os meus principais valores? Qual é a missão de vida, então? Qual o meu legado, né, que eu quero deixar no mundo para daqui a alguns anos? Na terceira etapa, então, a gente constrói o plano de ação, então, quais os passos que eu preciso dar para alcançar esses resultados, que eu almejo para a minha vida. E, por fim, então, a gente estimula que as pessoas já entrem em ação para conseguir concretizar esses objetivos que foram definidos. É, na prática, a gente sabe que nada é fácil, né? A gente pode escrever, pode, de repente, fantasiar ou sonhar, mas, aliás, a teoria, vamos dizer, eu falei errado, na prática não, na teoria é tudo muito fácil, mas na hora de praticar, eu acho que meio que complica. como eu vou fazer para eu conseguir algo que eu sempre sonho, dar essa caminhada? Como é que eu dou o primeiro passo? Tu falou antes ali, qual é a minha missão? Eu falo isso muito, sabe? Qual é a minha missão nesse mundo? O que eu tenho para deixar nesse mundo? Acho que é isso a primeira pergunta, né? É, isso é uma pergunta que ela traz informações valiosas, assim, no nosso planejamento de carreira, porque eu sempre digo, às vezes, em cursos ou palestras que eu dou, o nosso dia, ele em 24 horas, né? Trabalhamos, às vezes, 8, 12 ou 10 horas durante essas 24, nós estamos, né, desenvolvendo a nossa atividade profissional. Então, como eu quero ser realizado se eu não estou feliz com o que eu desempenho profissionalmente? É, e aí entra aquilo que eu chamo, qual o propósito? Então, o que que te faz levantar todo dia motivado, energizado para realizar as suas atividades? É, e aí entra a questão da missão, né? Muito relacionada com o legado que eu quero deixar no mundo, né? Algumas pessoas têm missões mais grandiosas, mas outras pode somente ser, de repente, a missão de ser exemplo dentro da minha família, também pode ser por aí, né? Ou de contribuir com os membros da minha equipe, né? Ser um grande líder e que a minha missão seja desenvolver pessoas dentro disso. Então, mas isso é fundamental, porque gera uma motivação extraordinária, quando a gente começa a definir as nossas ações em prol de uma missão. Ter algo, né? Ter algo para buscar, né? Algo mais, com certeza. Quando você falou em habilidades, é importante eu ter habilidades? E onde eu descubro a minha habilidade, por exemplo? Então, todos nós temos talentos inatos, que a gente diz, né? E eu gosto de trabalhar muito com isso, porque cada dia a mais eu me surpreendo com as pessoas que eu tenho atendido e que às vezes chegam com um nível de autoconfiança muito baixo, porque não estão contentes com o que desenvolvem e acham que não tem vocação, não tem, né? E o que a gente observa, na verdade, é que conforme vai acontecendo esse processo de autoconhecimento e de redescoberta, as pessoas entram realmente num nível de satisfação muito bacana. E isso é o maior estímulo para o meu trabalho, na realidade. E existem talentos de diversos tipos. Agora, as pessoas primeiro definem o que elas querem fazer, para depois verificar quais são as suas habilidades. O que, na verdade, deveria ser o contrário. Então, tanto o sistema educacional, quanto as nossas famílias já deveriam estar preparadas para que desde cedo observassem quais são as nossas aptidões naturais. E isso facilitaria, com certeza, o nosso processo de escolha profissional. Então, pode ser o talento da comunicação, pode ser o talento de raciocínio lógico, né? Existem estudos falando sobre os diferentes tipos de inteligência. Então, inteligência musical, cinética e por aí afora. E você reconhecer qual o teu tipo de inteligência, qual o teu tipo, né? A tua habilidade especial, o teu talento inato, com certeza é meio caminho andado para você conseguir desenvolver uma vida profissional de sucesso. Então, eu vou voltar nessa mesma pergunta. Sim. Então, como tu falou, né? Desde pequeno, o ideal era ser estimulado para que esse talento apareça melhor, mais fácil. Mas uma pessoa que já é adulta, já tem o trabalho dela, como essa pessoa descobre o talento dela? Hoje, nós temos diversas ferramentas que a gente chama de assessment, né? Então, tem diversos tipos de ferramentas que são testes muito atuais. Então, tem diferentes tipos e cada um com uma especificidade diferente. Então, o profissional qualificado, ele tem condições de orientar o melhor, né? A melhor ferramenta, mas que trazem informações valiosíssimas, assim, e que economizam, eu digo, umas três, quatro sessões de coaching, quando a gente tem o apoio dessas ferramentas, né? Para já trazer essas informações, onde as pessoas já conseguem reconhecer o seu diferencial. E é feito perguntas dentro dessa... Como é que é? Alguns são em estilo de pergunta, outros são afirmações, você determina qual o teu nível de concordância, né? O quanto você se adequa àquela afirmação. Bacana. Então, cada ferramenta tem, né? Tem uma especificidade diferente que traz informações muito valiosas. Então, para pessoas, às vezes, perdidas, assim, ah, não estou contente com o que eu faço e quero me redescobrir. Então, tem uma ferramenta específica para isso, que a gente chama de mapeamento de talentos mesmo, né? E tem aqueles outros profissionais e empresas que querem se desenvolver dentro da atividade que já exercem, né? Ou dentro da profissão que já atuam. E aí, a gente trabalha com um assessment para perfil comportamental. Então, vamos trabalhar com os comportamentos que vão te apoiar a alcançar os teus resultados. Bom, muito bacana. Ana, o jovem, ele, vamos dizer, ele terminou o ensino médio, ele está agora pensando, um pouco antes, ele começa a pensar qual faculdade ele vai fazer ou qual profissão ele vai buscar. Se ele não for fazer uma faculdade, que eu acho que é o ideal, né? Vamos dizer, se ele não for fazer uma faculdade, mas ele vai procurar uma profissão. Ou os dois, vamos dar esse exemplo. Esse jovem, o que ele deve fazer para buscar uma profissão que se encaixe ao seu perfil? O primeiro ponto é reconhecer realmente qual é o seu perfil. Porque se eu costumo optar, fazer as minhas escolhas com influência dos meus pais, ou com influência de amigos, ou de parentes, né? Que acontece muito, às vezes até, não de uma forma diretiva dos pais, mas como eu admiro o meu pai ou a minha mãe, eu acho que eu devo seguir o mesmo caminho. E isso gera realmente uma série de problemas, né? Daqui a uns anos na vida desse profissional. Mas, então é isso que eu acho. Primeiro, se você não tem consciência de quais são os seus talentos, ou os seus pontos fortes, então pergunte para as pessoas ao seu redor. Às vezes, um simples exercício de mandar um e-mail para alguns colegas, chaves de dizer, ah, preciso me definir o que você acredita que eu faço bem. Isso já pode trazer, é uma atividade super simples, mas que traz muita informação para apoiar nesse processo de autoconhecimento. É um exercício muito bacana mesmo, não tinha pensado nisso. Boa, gostei da dica. Algum case de sucesso, queres passar algum case de sucesso? Eu acho muito interessante a gente passar case de sucesso, né? Então, histórias que acho que mudou a vida de alguém que tu, sei lá, que tu atendeu, coisa parecida. Eu acho que um dos grandes pontos positivos da minha profissão é que a gente lida constantemente com cases de sucesso. Sim, com certeza. E esses cases, às vezes, eles até ocorrem em velocidades diferentes, digamos assim. Normalmente, um processo, ele leva de 8 a 10 sessões, né? Que eu costumo sempre contratar com os meus clientes. Mas os resultados, às vezes, acontecem em 5 sessões, às vezes, acontecem em 8, às vezes, em 10. E, às vezes, conclui o processo e você vai observar... Eu recebo... Faz uns dois meses, mais ou menos, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu atendi e que ela disse, eu preciso compartilhar contigo. Porque, na época, até os resultados não tinham, a princípio, sido como ela gostaria. Porque, lógico, dependemos de fatores externos também, às vezes, não só das nossas ações. E ela me ligou faz mais ou menos um ou dois meses atrás, me dizendo que estava muito feliz, que tinha acabado de ser aceita para cursar o mestrado na UFSC e deu uma reviravolta completa na vida profissional. E isso me deixa muito feliz, porque, às vezes, mesmo os processos em que a gente acha que o resultado não foi tanto quanto gostaríamos, né? A longo prazo, você vai observar e a pessoa, com certeza, já conseguiu se direcionar, conseguiu definir foco. Mexeu, né? Mexeu de alguma maneira, né? Sim, e começa a trabalhar também com disciplina, que é uma grande dificuldade das pessoas hoje em dia. Porque, se eu consigo definir o que eu quero, se eu sei o que me motiva e estou motivada para aquilo, então, eu começo a ter uma disciplina maior para alcançar esses resultados. E isso é um grande diferencial, assim. É o tal do planejamento, que eu acho que é o... que é o... casa muito com a disciplina, né? Sim. O planejamento com a disciplina tem tudo a ver. Eu preciso ser proativo dentro da empresa que eu trabalho? Sem dúvida nenhuma. Não existe a mínima dúvida de que os profissionais precisam ter uma postura muito mais assertiva para desempenhar suas funções, precisam ser proativos, precisam ter... e para isso, eles precisam ter autoconfiança. E aí, a importância de ter um planejamento de carreira estruturado. Porque se eu sei o que eu quero da minha vida, conheço os meus diferenciais, também conheço quais são as minhas debilidades ou pontos fracos, para que eu possa estar monitorando. Isso me dá uma posição de destaque dentro do ambiente onde eu estou lidando. As pessoas gostam de atuar ao lado de pessoas que são confiantes em si. E por isso é fundamental também que os profissionais dentro das empresas, mesmo que queiram galgar passos ainda maiores nessa empresa ou em outras empresas, é que procurem estar olhando para frente e definindo metas, definindo prazos, trabalhando com os seus comportamentos para lhe apoiar a se transformar num profissional realmente cada dia melhor. Com certeza. Muitas pessoas não gostam de receber críticas. A crítica pesa muito para muitas pessoas, porque eu acho que desde pequeno vem com aquela coisa de receber críticas, e quando adulto, tu se compara com isso. Como eu devo me comportar recebendo uma crítica dentro de uma empresa? Porque muitas vezes a crítica pode ser muito construtiva, né? Então, como é que a pessoa deve se comportar recebendo uma crítica? Então, assim, dentro das empresas, hoje em dia vem se trabalhando muito a questão do feedback e da comunicação assertiva, que nada mais é do que eu conseguir tirar a emoção da minha comunicação com o outro. E a partir do momento que eu tiro a emoção e que eu realmente estou centrado simplesmente em fazer com que os resultados sejam melhores e que pra isso eu preciso desenvolver a outra pessoa que está comigo ou eu preciso me desenvolver, fica mais fácil de você conseguir assimilar uma crítica de uma forma positiva. Então, eu vejo como responsabilidade dos dois lados. Tanto de quem está repassando essa crítica, que eu prefiro não utilizar a palavra crítica, e sim falar em feedback, onde eu vou me preocupar em passar para as pessoas o que elas fazem de positivo, para que depois eu mostre que nesse ponto, especificamente, poderia ter sido diferente. E também para a pessoa que recebe, que compreenda e que consiga observar realmente, assim, como eu posso utilizar essa informação de forma a melhorar o meu desempenho, que vai com certeza me ajudar a melhorar meus resultados. Então, eu vejo mesmo como agir de uma forma mais profissional. Mudar a visão, né? Dentro das empresas. É tirar um pouco da emoção, né? As pessoas tendem a ser muito emocionais e costumam levar muito para o lado pessoal. Então, começar a separar questões pessoais de profissionais eu acho que é um ponto importante. Perfeito. Ana, eu devo investir na minha profissão? Porque muita gente acha que eu estou empregado, eu estou, né, eu estou satisfeito onde eu estou trabalhando e pronto, parou no tempo, caiu na rotina. Eu devo fazer cursos, eu devo correr atrás de coisas que vão fazer eu crescer um pouco na profissão? Sim. Sem dúvida, né? Se a pessoa está buscando realmente se desenvolver profissionalmente, a resposta não pode ser diferente, né? Então, eu tenho que estar, a velocidade com que as informações, com que o nível de aprendizado, né, é ampliado no mundo hoje. Então, se você não acompanha isso, como você vai se desenvolver profissionalmente? Existem pessoas que se acomodam, mas no sentido de que está bom assim para si, né? Então, levanta os seus valores, define os seus objetivos e se sente satisfeita. Então, ok, né? Mas tenha a consciência de que dificilmente você vai crescer. Agora, se dentro do teu plano de carreira está realmente uma vontade de crescer, de se desenvolver, de aprender mais, é de ter mais embasamento e conteúdo para repassar isso para outras pessoas, ter isso como uma missão também, né? De apoiar as pessoas no seu desenvolvimento e crescimento. Então, não tem como a gente achar que fez um curso de graduação e uma especialização e está ok. É verdade. Eu acho que tem que existir a evolução sempre, né? Sem dúvida nenhuma. A missão, como eu falo da missão várias vezes, eu sempre busco isso, sabe? A gente tem que achar qual é a minha missão nesse mundo, o que eu vou deixar de semente, né, para as outras pessoas. A gente deve se perguntar isso, né, Ana? Sim. O legado, ele é algo que traz uma coisa muito bacana para a vida da gente, né? Porque eu começo a perceber que as minhas ações têm um efeito muito maior, além do que aquele que interfere diretamente no meu dia a dia. Então, você começa a observar que as tuas ações, que as tuas decisões, que os teus comportamentos geram resultados, tanto positivos quanto negativos em outros também. Exatamente. Então, se cada um tiver um propósito de, de alguma forma, fazer diferença, a gente consegue ter um ambiente muito mais agradável dentro de casa, nas escolas, no trabalho e assim sucessivamente. Aos pouquinhos, a gente vai conseguindo aquilo que todo mundo busca hoje, né? De conseguir um lugar melhor para se viver. Verdade. É, tu falou uma coisa aqui, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que diz, a minha meta de vida é fazer diferença na vida das pessoas. Se cada um procurar fazer um pouquinho diferente, eu acho que a gente consegue construir um mundo melhor, né, Ana? Não, sem dúvida, né? Não, isso é, e é fundamental. Eu acho que a gente está tendo uma mudança muito grande de paradigma e de mentalidade no ser humano hoje, né? Ninguém consegue mais se sentir feliz e pleno e realizado olhando simplesmente para o seu próprio umbigo. É, até as organizações hoje, se a gente parar para observar, nós estamos buscando desenvolver formas de trabalhar com qualidade de vida dos funcionários, de mostrar, de fazer com que os próprios funcionários definam a sua missão. Então, se eu como empresa, né, se eu sou uma empresa, digamos assim, e tenho a minha missão, tenho uma visão, tenho valores, eu preciso que os meus funcionários estejam com essa missão, visão e valores alinhados à minha. E quando isso vai se tornando... Flui, né? Os resultados vão sendo fantásticos, assim, porque você consegue o tal do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, né? As pessoas estão realizadas e sabem que as organizações também estão cuidando do lado pessoal delas, estão apoiando-as, né? A ter uma vida de mais qualidade. Certeza, com certeza. Ana, quero agradecer a tua presença, foi muito bacana, gostei muito. Acho que as pessoas em casa também, acho que aprenderam muito, né, no dia de hoje. E quero agradecer, vou te convidar outras vezes para participar do programa. Ah, sim, vamos combinar, o convite está aceito. Com certeza, outros assuntos, a gente conversa outras vezes. Tá joia, Mário, obrigada mais uma vez. Eu queira desse. Sucesso com o seu programa. Obrigado, eu queira desse. Tem uma frase que hoje eu trouxe, que é de minha autoria, que diz assim, A busca pelo conhecimento deve ser eterna, mas devemos plantar uma semente desse conhecimento na alma, no coração e na mente das pessoas. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo Motivação Nova Semana. Até a próxima. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? Meu pai estava dizendo que ele estava, você sabe, que ele estava, você sabe, que ele estava nexta a minha mãe, quando eu estava born, e ele viu meu shoulder, e ele foi pale, e meu pai tinha que ir embora o quarto, e ele não conseguiu ver o que ele viu, e ele saiu e ele disse meu pai, ele não tinha o seu direito direito direito, e ele disse que não tinha o seu direito direito direito, e ele disse que ele não tinha os braços, ele não conseguiu ver ele. Por que Deus deixaria a ser péssitada assim? Meu pai, no primeiro, ela não queria me, ela não queria, ela queria me, ela queria me e tudo isso, ela queria muito confortável por isso, e eles foram muito muito confortáveis antes de acreditar em Deus, que Ele não conseguiu fazer um erro, que Ele não esqueceu de mim ou de mim. Nix parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has? And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age eight, I tried to drown myself in a bathtub of four inches of water. I told my mom and dad, I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub? And yeah, I turned over a a couple of times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mom, she said, Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing the circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village. And a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, why was this man born that way? Jesus said, it was done so that the works of God may be revealed through him. And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the of the Most High God. God, though, lives in me. And I now live in his strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that he didn't answer my prayer when I was begging him for arms and legs at age eight. Because guess what? Because I have no arms and no legs, he's using me all around the world. And we've seen so far approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last six, seven years. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That he hasn't forgotten your pain. He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40 verse 31 says, Those who wait upon the Lord will renew their strength, that shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstances to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega um momento que você pensa. Que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, e isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Aplausos Aplausos O programa Motivação e Inovação tem o apoio de Rizate Móveis. Se você está pensando em inovar a sua casa ou escritório, não pode deixar de conhecer a Rizate Móveis. O endereço da Rizate é esse que está na tela. www.risatemoveis.com.br E conheça o novo espaço terapêutico da cidade. Um lugar para relaxar o corpo, a mente e a alma. O endereço é esse que está na tela. www.soldalua.com.br E conheça o novo espaço para festas e eventos. Um lugar com capacidade para 250 pessoas. Acesse o site www.ielos.com.br E chegou, na Grande Florianópolis, o Festival de Descontos. Acesse o site e pegue seu cupom grátis. O endereço é esse que está na tela. www.festivaldedescontos.com.br www.festivaldedescontos.com.br